Olá pessoal, hoje eu estou trazendo aqui uma questão de geometria plana bem tranquila para a gente revisar algumas coisas importantes aí. Aqui eu te dou um polígono e aí repara que eu te dou algumas informações sobre os ângulos internos, mas tem alguns ângulos que eu omito alguma coisa. O objetivo dessa questão aqui é descobrir exatamente qual que é o valor de x, ou seja, quanto que vale esse x que está indicado aqui. Primeiro passo para você resolver uma questão dessa é você identificar que polígono é esse. Se você contar aqui, você vai ver que tem seis lados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lados. Gente, se é um polígono de seis lados, a gente tem um hexágono. Aí o que eu preciso que você se lembre? Você tem que lembrar quanto que vale a soma dos ângulos internos de um hexágono. Ah, Ju, não lembro disso, eu lembro que tem uma fórmula. Pois é, eu vou mostrar daqui a pouco como é que funciona, mas a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. Ah, Ju, como é que eu ia saber que a soma dos ângulos internos de um hexágono vale 720? Então, tem algumas formas da gente descobrir isso, tá? É lógico que se você fizer muitas questões, você vai acabar decorando os principais, né? Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, mas eu vou te mostrar daqui a pouco algumas maneiras de descobrir isso aqui. Mas vamos lá, como é que a gente faz para resolver o problema em si? Se você contar aqui, como tem seis lados, vão ser seis ângulos. Pode conferir aí que tem seis ângulos. Eu vou somar esses seis ângulos e vou obrigar a dar 720. Fica até o final, porque eu vou te mostrar como é que você faz para descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer polígono sem precisar de fórmula, tá? O mais importante é isso. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Vou começar desse aqui, tá? Vou escrever aqui, mas é lógico que você pode pular etapas aí. Vai ficar algo assim, ó. X mais 110, mais X mais 10, mais 130, mais 150, mais 120, tem que ser igual a 720, que é a soma dos ângulos internos de um hexágono. Agora, a gente ia juntar tudo o que a gente puder aqui. Vamos tentar fazer isso de uma maneira prática, tá? Acompanhem comigo, ó. 120 com 130 vai dar 250. 250 com 150 vai dar 400. 400 com 110 vai dar 510. 510 mais 10 vai dar 520. Então, vai ficar assim, ó. 520, ó. X com X vai dar 2X, mais 2X vai ser igual a 720. Passa para cá. Como é que vai ficar aqui, hein? Vai ficar 2X vai ser igual... Faz a conta fácil aqui para mim, para eu poder economizar espaço, tá? 720 menos 520 vai dar 200. E aí, tá resolvido o problema, né? Se 2X é igual a 200, passo 2 dividindo. O que vai ser o X? X vai ser igual a 100. E aí, tá resolvido o nosso probleminha aí de geometria. Ah, Ju, mas eu não ia lembrar que a soma dos ângulos internos de um hexágono vale 720. Como é que eu poderia fazer isso? Ó, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que essa dica que eu vou te dar aqui agora vai valer, tá? E fica até o final, porque eu vou te mostrar uma estratégia para que você nunca mais... Nunca... Escuta o que eu estou dizendo. Nunca mais você vai se confundir com isso. Pode ser um polígono de 20 lados, de 28 lados, de 340 lados. Qualquer que seja a quantidade de lados do polígono, você vai conseguir descobrir quanto que vale a soma dos ângulos internos. Sem ter que usar a fórmula, isso é o mais importante, tá? Então, bora ver como é que funciona isso. Deixei aqui a fórmula, porque eu sei que tem gente que gosta, tá? Então, se você quiser decorar, não é uma fórmula muito complicada, não. A fórmula é essa, ó. Soma dos internos é igual a N menos 2 vezes 180. Fica a seu critério aí, caso você queira decorar. E agora eu vou te mostrar uma estratégia que a gente consegue prever. Qualquer soma dos ângulos internos, independentemente do número de lados e sem precisar ter que usar essa fórmula. Mas não tem problema nenhum caso você queira usar, tá? Eu só vou te mostrar que você pode ficar livre dela. Ó, quando o número de lados é 3, a soma dos ângulos internos é 180. Quando o polígono tem 4 lados, ou seja, um quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. É só você conferir aqui, ó, só você jogar aqui pra você conferir, tá? Quando o polígono tem 5 lados, ou seja, quando a gente tem um pentágono, a soma dos ângulos internos dá 540. E quando a gente tem um hexágono, que foi o exemplo que a gente fez agora há pouco, a soma dos ângulos internos é 720. O que eu quero te mostrar aqui é que esses valores, eles aumentam, e eles não aumentam de uma forma desordenada, não. Eles aumentam de acordo com uma PA. Repara, ó, daqui pra cá, aumentou 180. De 180 pra 360, aumentou 180. De 360 pra 540, aumentou 180 também. E de 540 pra 720, também aumentou 180. A ideia que tá envolvida aqui, é lógico, é a ideia de PA, mas também tem a lógica de variação linear, né, que na verdade tem tudo a ver com PA. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, num card, uma aula sobre variação linear, pra você ver como que isso ajuda a resolver problemas, tá? Mas vê se você consegue entender. A ideia da variação linear é o seguinte, se você olhar, ó, daqui pra cá, aumentou um lado, daqui pra cá, aumentou 180. Daqui pra cá, aumentou um lado, daqui pra cá, aumentou 180. Se você pegar aqui, ó, daqui pra cá, aumentou dois lados. Daqui pra cá, vai aumentar o dobro, vai aumentar 360. Isso, gente, é característica de variação linear. Na prática, o que que isso significa? Significa que eu consigo prever, se eu souber um deles, basta que eu saiba um deles, eu consigo prever qualquer outro. Ah, Ju, não tô entendendo. Pois é, é o que eu vou te mostrar aqui agora. Por exemplo, aqui eu vou colocar o número de lados e aqui a soma dos ângulos internos. Por exemplo, quando o polígono tem três lados, é o triângulo. Triângulo, eu acredito que todo mundo aí se recorda. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Imagina que eu quisesse prever a soma dos ângulos internos de um hexágono, seis lados. Pensa um pouco aqui comigo, ó. De três pra seis, aumentou em três aqui o número de lados. O que acontece é que pro aumento de um lado no polígono, eu aumento 180 na soma. Repara, daqui pra cá aumentou três. Então, daqui pra cá, tem que aumentar três vezes 180. Mas quanto que é três vezes 180? É 540. Só que a gente deve estar pensando, Ju, deu errado, porque o seis tem que dar 720. Você achou 540. Pois é, gente, entenda. Isso aqui é o aumento. Tem que aumentar 540. Pensa bem. Nossa referência era 180. Se vai aumentar 540, aqui vai dar zero, doze vai um, sete. 720. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720. Só que, como eu falei, né? Esses aqui, eu acredito seriamente que você vai acabar decorando esses valores. Agora, a grande vantagem da variação linear é poder prever isso, independentemente do número de lados que a gente tiver. Imagina que eu precise, né? Descobrir quanto que vale a soma dos ângulos internos de um polígono de doze lados, um dodecágono. O nome é esquisito, mas é assim mesmo, tá? Então, imagina que eu precise resolver isso. Eu quero descobrir quanto que vale a soma dos ângulos internos de um dodecágono. Você pode usar a fórmula. A fórmula aqui, inclusive, fica bem fácil. Mas, estou imaginando que talvez essa fórmula, você não lembre dela, te dê um branco lá na hora. Você pode usar a ideia de variação linear. É só você pensar, ó. De três para doze, aumentou nove. Daqui para cá, vai aumentar nove vezes 180. Aí, cuidado, tá? Isso aqui é só o aumento. Faz aí. 180 vezes nove. Zero. Nove vezes oito dá setenta e dois. Vão sete. Nove vezes um dá nove. Com sete vai dar dezesseis. Então, vai dar mil seiscentos e vinte. Mas, cuidado, tá? Vai aumentar mil seiscentos e vinte. Já tinha cento e oitenta. Se vai aumentar mil seiscentos e vinte, vai para mil e oitocentos. Agora, qual que é a vantagem disso? Eu não preciso pegar o triângulo como referência. Eu posso pegar qualquer um. Por exemplo, imagina que você lembre assim, ah, eu lembro que o hexágono regular, a soma dos ângulos internos é setecentos e vinte. Eu poderia usar ele como referência? Sim. É só você pensar, ó. Quando tem doze, eu quero descobrir. Ah, Ju, já sei fazer uma regra de três. Não, não é regra de três. É variação linear. Acompanhe. De seis para doze, aumentou seis lados. Daqui para cá, vai aumentar seis vezes cento e oitenta. Faz a continha aí, ó. Cento e oitenta vezes seis. Seis vezes zero é seis. Seis vezes oito da quarenta e oito vão quatro. Seis vezes um é seis. Com quatro, dez. Então, vai aumentar mil e oitenta. Faz a conta aqui comigo, ó. Setecentos e vinte mais mil e oitenta é quanto é fácil de fazer. Vai dar mil e oitocentos. Então, eu não sei se vocês entenderam direito como é que funciona, mas isso aqui é muito importante, tá? Você consegue, como é uma variação linear, como é uma PA, você consegue prever a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, desde que você conheça a soma de um polígono qualquer. Eu peguei aqui como referência o triângulo, porque o triângulo, em geral, as pessoas decoram. Mas você pode usar o polígono que você quiser. Tendo um deles, você consegue prever qualquer outro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já ouviram falar dessa ideia de variação linear, escreve aqui nos comentários, me conta. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque eu tenho certeza que até a prova do Enem, eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a acelerar as suas resoluções. A princípio, pode parecer que a fórmula é mais prática, mas quando você pega amanhã nisso aqui, você nunca mais vai querer saber daquela fórmula ali. Um abraço e até a próxima dica.